Música Olá, estamos começando mais um Café com Selinho E hoje o nosso Café com Selinho vai viajar longe, longe, longe Nós vamos lá pra Islândia Eu tive o prazer de conhecer a Joana, essa pessoa tão querida E ela fez uma live comigo que foi sensacional Tenho certeza que vocês vão adorar Eu no Brasil e ela na Islândia Vamos lá, Joana Comadre, hoje é um dia muito especial Eu trouxe um rapaz aqui que eu tenho certeza que você vai achar ele uma gracinha, bonito, simpático E que ele vive da herança Quer dizer, a vida dele está garantindo o resto da vida Ele pode dormir e ficar pescando o dia todo Não é isso, seu moço? Você pode ficar pescando o dia todo? Oh, bom seria, hein, Joana? Bom seria Eu sempre falo assim, cadê essa herança toda que se alguém achar eu divido Sérgio, você já começou me desmentindo assim Então não exige essa herança toda Não, isso aí é tudo uma lenda Porque assim, minha mãe, na verdade, ela investiu tudo na casa dela Ela adorava ir comprando as casas ao lado e aumentando Só que aquilo virou assim, um elefante branco Que assim, pra você vender aquilo é muito difícil Porque é um patrimônio muito grande O custo de manter aquilo é muito grande, né? Então as pessoas acham que eu fiquei nadando em dinheiro Mas não é verdade, não E como é seu nome mesmo, seu compadre? Como você se chama? Meu nome é Marcelo Camargo O filho da Hebe Camargo, não é isso, Marcelo? Isso mesmo, gracinha, né? Mas, Marcelo, olha, eu concordo um pouco do jeito que a sua mãe viveu Pelo menos ela gastou dinheiro com as coisas que ela gostava Claro, e merecidamente, né, Joana? Que ela ganhou com o trabalho dela, né? Sim, e você que lute aí pra poder juntar o seu dinheirinho Com certeza, é claro que ela deixou algum patrimônio, né? Tudo, também não vou falar que fiquei sem nada Mas não é esses absurdos, esses montantes que ficam saindo na mídia aí, sabe? Ah, aqueles 160 milhões que eu li no Google, é mentira, então? Imagina, se fosse eu estava aí na Islândia passeando com você agora Marcelo, quando eu li aquilo, eu imaginei você com 20 seguranças Assim, todo mundo andando do seu lado, te protegendo E você já com o diamante na cabeça, igual a Carmiranda, pra equilibrar Não, não, eu nem gostaria, porque andar com segurança eu não gosto, sabe, Joana? Eu tenho uma vida muito com liberdade, tranquila e prezo muito isso, sabe? Você gosta daquele glamour que a sua mãe tinha, Marcelo? Daquela coisa de brilho, de luz, dessa coisa toda? Então, eu acho que aquela vida combinava muito com ela, né? Ela, sim, ela vivia no glamour, aqueles brilhos E merecidamente, porque ela trabalha desde pequenininha Ela começou a ralar, conquistou tudo com o trabalho dela, né? Então, eu ficava muito feliz em vê-la brilhando, assim Mas o meu estilo de vida é bem mais humilde, é bem mais simples Eu moro numa cidade pequena, do interior de São Paulo Sou muito feliz aqui, moro por opção, né? E tenho uma casa boa, graças a Deus Mas, assim, não se compara à casa que ela vivia, em hipótese alguma Mas eu não tinha intenção nenhuma de morar na casa dela, sabe, Joana? Porque aquela casa é imensa e era uma casa pra Hebe Camargo, sabe? E construiu pro glamour dela, né? Sim, sim, e ela desfrutou muito da casa Ela adorava a casa Inclusive, a casa, quando ela faleceu Ficou o Cláudio e a esposa morando lá E o Cláudio suou pra manter aquilo E morreu, assim, numa situação bastante complicada Em função de tentar manter aquela casa Eu imagino, porque você tem que ser uma Hebe Camargo Amiga do Silvio Santos Com um programa em horário nobre E com vários patrocinadores pra poder bancar Porque, senão, a coisa não vai Claro Porque essa coisa da televisão ainda, nos dias de hoje Glamouriza muito as pessoas Todo mundo acha, porque o ator tá fazendo a novela No papel nobre da Globo Tá ganhando rios de dinheiro E nós sabemos que não é assim Quantos amigos que a gente tem Que tá, tudo bem, fez aquele papel Ganhou dinheiro, mas tem que guardar Pra viver dois, três anos E a vida que segue dessa forma E como que tá sendo a sua fonte de renda Hoje em dia, Marcelo? Bom, então, eu tenho uma renda De algumas coisas que ela deixou Óbvio, entendeu? Mas nada assim milionário As pessoas acham que eu vou pra Nova York Pra Europa a cada três meses A última vez que eu viajei foi em 2014 Nossa, bem antes da pandemia Depois de agilizar isso aí É, porque eu gosto de viajar bem também Sabe, Joana? Sim, sim Essas coisas de mochila nas costas Não é muito comigo Nem tem idade mais Mas aí tá o lado glamuroso da sua mãe Todo mundo que conheceu um pouquinho Da Hebe Camargo Sabe que ela gostava de se presentear com o melhor Desde o café da manhã Até um passeio na piscina Ela gostava de se dar o melhor Aliás, ela merecia se presentear Por isso que eu acho que volta no início Da nossa conversa Que é Ela viveu intensamente o dinheiro Que ela ganhou Com certeza Com certeza Desfrutou, né, Joana? Desfrutou Sim E Marcelo, uma coisa que mais me chique Que eu queria muito trazer você aqui E já faz tempo que eu queria Desde quando eu vi aquele filme O filme da sua mãe Que me chocou muito Com uma Hebe Camargo Que não era aquilo que eu queria ver Vamos chamar assim E me chocou muito a atenção E o que mais ainda me chamou a atenção Foi você, Marcelo Filho Autorizar aquele filme pro ar Achar que tava tudo bonito Você achou que tava tudo bonito? Você autorizou? De jeito nenhum De jeito nenhum Eu achei o filme decepcionante Revoltante E quem... Porque eu... Na época, assim Eu entreguei os direitos De cuidar Dessa plataforma toda Pro Cláudio, meu primo Ele fez um musical lindo Com direção do Dolabella Depois fez o livro Do Arthur Chechel Então a gente esperava Que o filme fosse Nessa sequência De... De satisfação De produção E infelizmente O filme saiu um horror Não tinha nada a ver com Hebe Aquela não era minha mãe Em hipótese alguma E eu realmente vim à mídia Pra expressar o meu descontentamento E desmentir aquela Hebe do filme Que era uma Hebe totalmente fictícia Aí muita gente Inclusive me questionou Ah, mas então por que autorizou? Porque não fui eu quem autorizou Foi o Cláudio Meu primo Que cuidava disso Entendeu? E o filme foi uma surpresa pra mim Uma surpresa Muito ruim Porque eu fui ver o filme pronto E ali eu vi realmente Que não tinha nada a ver com Hebe Camargo Mas como o lado bom da história Você criou um workshop Pra poder contar a verdadeira história Eu acho que esse é o lado bom da história Pode dizer Você acha também Que foi o lado bom da história? Sim, sim Porque como eu sou O filho único Eu tô aqui E minha mãe Era tudo pra mim E eu falei pro Cláudio Eu vou defendê-la Doa quem doer Então eu criei justamente as palestras Pra realmente contar a verdadeira história dela Porque muita gente fala assim Ah, a Hebe deve estar feliz com um filme Jamais Eu conheço minha mãe com a palma da minha mãe E eu sei que ela estaria Ou de onde ela estiver Vendo, ela está indignada com o filme Então eu não posso permitir Essa imagem dela, entendeu? Mas um outro ponto positivo também Que todo o pessoal que assistia a Hebe Não tô falando nem dos amigos próximos Que via a Hebe pela televisão Também odiou o filme E parou de assistir o filme Pela metade Não gostou Eu acho que a crítica negativa pro filme Foi geral Desde os amigos próximos Como as pessoas que não conheciam Eu conheci a dona Hebe pela TV Sim, com certeza As pessoas que eram bem próximas Também ficaram revoltadas Porque vinham que ali não tinha nada a ver Minha mãe odiava o uísque No filme ela tá com o uísque o tempo inteiro na mão Uma Hebe meio vulgar Cambaleando Jamais Jamais Isso não tinha nada a ver com a minha mãe Nada Ela gostava muito do glamour Tanto quanto ela adorava o salto Pra ficar dando cabaleando E ela gostava Ela gostava de uma bebidinha Claro, ela nunca negou isso, Joana Não Mas em festas Em jantares Jamais no trabalho Ela tinha um profissionalismo Ela chegava sempre antes Ela não admitia Ela chegar atrasada, entendeu? Deixar o público esperando Então, realmente, aquilo ali é a antítese da Hebe Camargo É a antítese, entendeu? E o Marcelo tá indo pelo mesmo caminho dela Fazendo um programa lindo Que tem aqui no YouTube Que eu vou deixar o link do seu Instagram Do seu canal do YouTube também aqui abaixo Que é um programa de televisão Como que é o seu programa? Me conta Meu programa é o Café com Selinho Selinho por causa dela, né? Sim E é um bate-papo de 30 minutos Muito gostoso, muito descontraído Com N pessoas Acho que todo mundo que tem uma história interessante Inclusive, eu quero entrevistá-la Quando você vier ao Brasil Porque a sua história é bárbara, entendeu? E eu gosto de levar essas histórias pro público E eu tô muito feliz Porque as pessoas gostam muito do programa O programa traz coisas gostosas Risadas, sabe? Não é um programa pesado Naquela coisa... Porque o dia a dia já é pesado, né, João? É pandemia É politicagem É roubalheira É violência Então você precisa levar uma hora de descontração Para as pessoas Eu não gosto daqueles programas De policial Fica macetando Foi... Mostra o assalto ali Mostra o crime Dá vontade de você sair correndo, entendeu? Porque é um... Eu fico mal Eu me sinto mal, Marcelo Eu me sinto... Aí não tem, né? Essas coisas aí não tem, né? Não, 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 não E o que eu mais achei interessante do seu programa É que você também mantém aquela história do sofá E a simpatia da sua mãe Que tá enraizada, assim Você pegou a sua mãe inteira dentro de você Você tem ela, sabe? Eu acho que essa é uma das coisas mais lindas Em te assistir Porque você sente muito o jeitinho dela Aquele papo, assim, que você tem Você vai entrando na vida da pessoa De um jeitinho bem especial E você vai tirando as fofoquinhas As notícias Você vai conhecendo a pessoa Eu gostei muito de assistir você E eu sei também, comadre Que você vai gostar de assistir muito ele Porque o Marcelo, ele criou um workshop Como que chama desse curso? O workshop que você monta pelo Brasil todo Falando da sua mãe, Marcelo? É, é uma palestra interativa Onde as pessoas, eu gosto muito Que as pessoas interajam comigo Que perguntem, que tirem suas dúvidas Ah, mas isso era verdade Mas o que aconteceu isso, entendeu? Então vira um grande bate-papo Eu começo contando a história dela E as pessoas vão interagindo A gente vai batendo papo Tirando as dúvidas Inclusive, Joana A primeira coisa que eu desmistifico É o nome Porque o nome dela De registro, de identidade De passaporte É Hebe Camargo Só E começou a surgir Hebe Maria Monteiro Hebe Monteiro Havanhane Não! Na biografia saiu errado o nome dela Eu não sei como, né? Mas o nome dela é Hebe Camargo Só Nome verdadeiro Então essa é a primeira coisa Que você tem que deixar bem claro Para todo mundo Minha mãe não era um nome fictício O nome dela é Hebe Camargo Mesmo e pronto Hebe Camargo e só Não tem nada de Maria Monteiro Havanhane De Camargo Não! Hebe Camargo E qual a outra pergunta Que você tem que responder Para toda vez que você tem que dar entrevista? Que quando você chega para dar entrevista As pessoas vão te perguntar Você já sai de casa Ai, vão me perguntar isso Qual é? Ela detestava o uísque Ela nunca bebeu o uísque No filme Ela está o tempo inteiro com o uísque na mão E aquela história de jogar microfone no chão Também nunca aconteceu Ela jamais jogaria o microfone no chão O microfone era o instrumento dela Era a joia maior dela, entendeu? Você acha que ela vai fazer um gesto daquele? De desrespeito ao público? Nunca! Nunca! Eu achei uma Hebe muito pitizenta E ela não tinha esse estilo de ser pit Que dá pit, assim Não, né? Aquele pit, aquela coisa toda Toda Antes do Mazzaropi Parecia que esse filme do Mazzaropi A inspiração do filme da sua mãe Achei muito triste Não, realmente Olha, Joana Para mim foi muito revoltante ver Eu não conseguia ver a série Não conseguia Porque aquilo era tanta ficção Tanta invenção Que me revoltava aquilo Não dá para ver isso Inclusive de mim Coisas que eu nunca fiz ali Retratado como se eu fizesse, entendeu? Um dia xinguei meu pai Nunca desfaltei ao respeito do meu pai Nem com a minha mãe Jamais, entendeu? Jamais É, porque Mas mesmo você sendo um filho único Você não foi muito mimado, não? Porque aí de uma hora para outra Você enfrentou todo mundo Ou sua mãe criou uma expectativa diferente Daquela que você podia oferecer para ela Não rolou essa guerra? Não, ela tinha um relacionamento maravilhoso Com a minha mãe É claro que como um filho único Eu fui um pouco mimado Não vou negar, né? O pessoal hoje fala Ah, você sabe cozinhar? Falei, nada Não sei fazer nada Mas a gente tinha um relacionamento maravilhoso De alegria De amor A gente se declarava todos os dias, sabe? Até teve um dia das mães Porque como você sabe Eu sou apaixonado por futebol E eu queria ir numa final do campeonato paraibano Aqui no Brasil E caía bem no dia das mães E eu falei Mãe, posso te falar uma coisa? Ah, claro Eu queria ir num jogo Mas vai cair bem no dia das mães Você fica chateada se eu for Imagina, meu filho O dia das mães são todos os dias E eu quero que você seja feliz Se eu souber que você está feliz lá Eu vou estar feliz Aí eu fui no jogo Liguei do estádio para ela E foi E no dia seguinte nós estávamos juntos Se abraçamos, se beijamos, entendeu? Então nunca teve rusgas entre nós Jamais Porque você foi filho dela todos os dias Não só o dia das mães Claro Mas uma coisa que você não contou Que o futebol que você gosta é o futebol raiz É aquele futebol pelado da Vargas Aquele bem assisto Aquele futebol do início Sofredor Onde que pode sair uma estrela Por que esse amor que você tem por ele? Nem é da Vargas É o profissional Mas é que eu gosto Dos times do interior Dos times do interior de São Paulo Do interior do Brasil E eu sempre acompanhei Os times menores Eu acho que a vitória Tem mais significado Sabe assim? E eu curto muito Futebol do interior Assim como eu sei Todos os times aí da Islândia Todos Eu te digo Valor K.R. Reykjavik Raffio Nordor Que onde você mora Aqui eu moro Aham Então Todos Em meu futebol clube Oi? Nós temos um gerro Que ele joga Ele é jogador de futebol Qual? Stjartna 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 Sim Pois é O meu Nosso gerro Acureire 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 Sim Olha, tá vendo Você conhece mesmo Menino Você é muito Você entende mesmo o futebol Não é só igual eu Que fica lá Você entende quando faz o gol Até gol contra Eu aplaudo Sem saber Eu sou apaixonado Futebol Acompanho tudo Quando eu fui a Reykjavik Eu fui uma vez na Islândia Eu quis ir ao estádio Não estava tendo jogo Mas a próxima vez que eu for Nós vamos juntos Vamos Vamos Seu marido torce pra que time? Aqui Raffio Nordor Eu gosto bastante Porque é o nosso Legal Legal É um timão É um timão É Mas só que tem um problema Eu não sou especialista Como você Entendeu Eu acho que Sua mãe gostava de futebol também Né Marcelo Minha mãe gostava Adorava Ela era São Paulina Quando eu era moleque Eu ia no jogo com ela E com a Lolita Rodrigues E É E Iamos sempre ao jogo de São Paulo E Até Joana Uma curiosidade Minha mãe faleceu em 2012 Em setembro Em abril Maio De 2012 Ela foi no Morumbi Na final do Paulistão Assistir Santos e Guarani Que ela adorava o Neymar E então ela foi lá Vou torcer pro Neymar E foi lá com a camisa do Santos E tudo Que maravilha Inclusive você catou um parceiro do programa da sua mãe lá da Tinta Não foi isso? Sim A Luxcolor Que As donas da Luxcolor Angélica e Cristina Adoravam minha mãe E minha mãe tinha muito orgulho delas Né? Como empresárias Brasileiras Vencedoras Você sabe que não é fácil ser empresário no Brasil Não 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 É E elas são vencedoras E admiravam muito minha mãe Quando eu comecei o Café com Selinho Comecei só no YouTube E mandei o projeto pra Luxcolor No dia seguinte Eles aprovaram E falaram Estamos juntos E até hoje estão comigo São dois anos e meio O programa tá crescendo A partir dali Já fomos pra várias emissoras Então eu fico muito feliz e honrado De ter a Luxcolor E ver como o programa está crescendo Que também Traz mais clientes Mais vendas também Pra Luxcolor Que é o nosso objetivo E aí está a sua maior herança Que você vai conseguir Todas as portas abertas Só usando o nome O seu nome Só falando Olha Eu sou filho da Hebe Eu acho que as portas se abrem Né? Aí a do Silvio Santo Também se abre pra você Assim Você tem assim Não Aí você se engana A passagem direta Pro camarim do Silvio Santo Não tem essa passagem Muita gente pergunta Como que você não tá no SBT? Se bem que agora Estamos no SBT interior Mas não tem a ver Com o Silvio Que é uma empresa Que é agregada Ao SBT Mas tem a administração própria Mas eu não tenho Esse acesso De bater na porta Do Silvio Sabe? Oh, entra querido Sabe assim? Claro Se eu escrever uma cartinha Talvez pra Iris A Bravanel Talvez ela me recebesse Porque a Iris É uma pessoa muito querida Sim, sim Sempre que eu precisei Falar com ela Ela me recebeu prontamente Mas não é essa coisa Assim, olha Eu quero um programa no SBT Ah, então vem cá Não é assim fácil não Entendeu? Mas aos pouquinhos Nós estamos crescendo Chegamos ao SBT De alguma forma O SBT interior Que é uma honra Pra mim estar lá Fui muito bem recebido Sim Então é isso aí E uma coisa que eu aprendi Com a minha mãe Voltando a falar Das empresas parceiras A da LuxColo A própria Lídia Sayeg Eu tenho Isso herdei com a minha mãe De só anunciar Só falar De um produto Que eu acredito Entendeu? Isso é muito importante Não é Ah, eu vou Num produto aí Ah, perca 10 quilos Dormindo Eu não vou falar Porque eu não acredito Naquilo Entendeu? Aprenda inglês dormindo Eu não vou Falar uma coisa Que eu não acredito Entendeu? É o que eu sempre falo É isso que é bom Ter esse trabalho Que a gente tem De comunicação Quando você não precisa De ter qualquer parceiro Pra te manter Você no ar Ou coisa assim Não Por exemplo O dinheiro Eu já consigo ter O meu dinheiro Sem a parceria E quando a parceria Vem Que seja uma parceria Pra somar Alguma coisa Que eu acredito Alguma coisa Que funciona Tem que ser credibilidade Isso Credibilidade Que funciona Pra mim Porque se eu acredito Porque o que eu quero É que amanhã Se o Marcelo Tá falando isso É porque é verdade É porque é bom Entendeu? Isso Tanto quanto Os produtos Que a sua mãe vendeu Tá até hoje No mercado Até as flores Da Cátia Janine Que é uma coisa Uma floricultura Várias Fecha Abre Abre Fecha Abre Fecha Da Cátia Janine E resistiu Até o mercado Que eu lembro Daquelas rosas Lindas Que eram muito Bem selecionadas Pra ir pro programa Da sua mãe Nossa Muito perfeita Muito perfeita No começo Elas eram só colombianas Agora o Brasil Já produz também Que maravilha Mas Marcelo Aí na Islândia Tem rosas bonitas? Tem, tem rosas É isso que eu queria Te falar Que o que mais espanta As flores Aqui são muito lindas Claro que todas São por aquelas Greenhouses Por aquelas Estufas Né? Então possuem Flores muito bonitas Agora tá muito Verde Nós estamos Na nossa casa Da roça Então é mato Pra tudo quanto é lado É bem verde É bem gostoso Aqui E nós estamos Do lado do glacial Essa casa Essa casa Que nós temos aqui Fica do lado do glacial É muito gostoso Aqui Muito gelado Pra te avisar É Mas Marcelo Nós estamos Nos opostos Aqui é um calor Santa Fé do Sul É 35 graus A média Aqui Agora tá fresquinho Deve estar uns 31 32 Mas menino Não Calor Calor me incomoda Calor exagerado Me incomoda Mas pelo menos Tem rio Pra pescar aí No Rio São Francisco Que você vai Rio Paraná Rio Paraná Eu pensava Ficar em São Francisco São Francisco Eu tive recentemente Em Petrolina De era o Rio São Francisco E Joana Um dos maiores produtores De uva e vinho No Vale do São Francisco Acredito? Pleno sertão Pernambucano Nossa Eu não sabia disso É fantástico Ainda irrigação E é tão lindo Ver você Esse orgulho Que você tem Da sua mãe Essa Essa alegria Que você tem De falar dela Que me faz É ficar mais tranquila Com a morte Você em nenhum momento Fala da sua mãe Com dor Ou chorando Não Você fala Quando você fala Da sua mãe Você vem assim Uma alegria Dentro de você Muito grande Eu fiquei muito feliz Em ver você Falando dela Dessa forma Tão bonita Marcelo É Por dois motivos Primeiro A última coisa Que ela queria Na vida Era me ver triste Isso Foi sempre Uma doutrina Dela Não quero O que você está triste O que aconteceu Segundo Eu sinto ela comigo Todos os dias Me iluminando Me dando forças Me orientando Sabe Às vezes eu falo Será que eu devo Fazer isso Aquilo Mas sempre vem A luz Para ir pelo caminho Correto E eu estou muito feliz De continuar Falando dela De divulgar O trabalho dela De dar sequência E uma coisa Que me surpreendeu Demais E que hoje Para mim É uma alegria Muito grande É que as pessoas Transferiram Aquele carinho Que tinham por ela Para mim Sabe Hoje eu chego Em algum lugar Parece que eles estão Vendo minha mãe chegar As portas estão abertas Para você Para mim É um orgulho Assim Que nossa senhora Porque ela era Minha vida Ela era minha luz Sabe E eu acho Que a coisa Mais bonita Que define o amor Joana É o seguinte É você Ficar feliz De ver a pessoa Que você ama Feliz Entendeu? Nossa Você está virando O gerro perfeito E aí Vamos de olho Aí E na próxima vez Que você voltar Que você vai contar Desse coração Que você está preso Ou não Como que está O coração Não conta agora não Porque Vamos deixar o gostinho Aqui do pessoal Quero saber Como está esse coração Se tem gente aí Dominando Mas Marcelo Obrigada Um beijo Querido Foi um prazer E em breve Vamos nos ver pessoalmente Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Obrigado.